Boa tarde, hoje eu venho falar para vocês de um tratamento. Alguém pediu para mim, em um dos meus vídeos, que eu fizesse alguma coisa sobre sinusite. E eu conheço um tratamento. Mas antes eu gostaria de falar alguma coisa. Eu gostaria de dizer que nenhuma doença é 100% letal. Aquele que não acredita em Deus, então acredite que a natureza fez as coisas de uma forma que pelo menos 10% acaba sendo imune a qualquer tipo de doença. Toda doença tem 10% imune, para que a vida continue, para que a vida não termine, para que não seja completamente exterminada de uma vez só. Então, muita gente, o maior problema desse tratamento é que às vezes a pessoa só começa e não termina. Às vezes no comecinho já larga, no meio já larga. Porque está acostumado com remédio químico. O remédio químico, às vezes ele resolve rápido. Só que tem um problema, ele é extremamente agressivo ao organismo. Vamos dar um exemplo clássico. O diclofenaco. O diclofenaco é um remédio para tratamento. Ele não é um remédio de uso contínuo. Ele às vezes resolve um problema de dor, alguma inflamação, rápido. Mas tem que ser um tratamento de 7 dias. Se em 7 dias não resolver, mais 7 dias. Se não resolver, pode partir para outra. Porque ele é extremamente agressivo aos rins e ao fígado. Mas o remédio natural, ele não. Ele não é agressivo ao corpo. Só que ele demora para fazer efeito. Ele demora um certo tempo, bem maior. Então, hoje eu vou falar desse tratamento. Mas ele tem que ser feito da maneira correta. E lógico, não vai ser 100% eficaz. Da mesma maneira que não existe uma doença que seja 100% letal. Também não tem um remédio que seja 100% eficaz. Mas muita gente pode se beneficiar. O que se precisa não é nada mais do que isso. Uma caneca com um pouco de água. Que foi fervida, mas já está morninha. Um pouco de sal. E uma bacia. Nós vamos colocar uma colher rasa de sal nessa bacia. E vamos despejar a água dessa caneca. A colher rasa é uma dessa de chá. Coloca-se para mais ou menos, pode ser meio litro de água. Agora nós despejamos a água. Mistura bem. E daqui a pouco a gente continua. Olha, eu aconselho que se faça num banheiro. E esse banheiro foi eu mesmo que assentei o revestimento. Se vocês quiserem me contratar, é só entrar em contato. Tá bom? Então, tá aqui. Eu aconselho que se faça no banheiro, porque vai lidar com água. Então, fica ruim lidar em outro lugar, né? E parece uma coisa boba. Parece uma coisa boba. Vocês vão pegar essa água e vão aspirar com o nariz. Mas não é aquele banho de vapor. Não é o vapor que você vai respirar. Vai ser a água mesmo. Você vai pegar e colocar a água no nariz. Sabe daquele jeito que faz bolinha? Puxando bem de leve para também que não desça no canal. Então, criança, não é bom fazer esse tipo de coisa. Mas a gente faz o vídeo mais direcionado a adultos, né? Vai pegar essa água, colocar a mão em concha. Vai colocar o nariz. E vai puxar bem devagarzinho. E fazendo assim, ó. E joga-se fora. Pega novamente. E joga-se fora. Pode fazer esse tipo de tratamento durante uns 10 minutos. Fica fazendo. E esse tratamento vai ter que ser durante 30 dias para funcionar bem. Se em 30 dias não percebeu nada, continuou por mais um tempinho. E vocês vão ter uma surpresa. Meu irmão foi num médico. E o médico, em vez de receitar remédio, ele receitou esse tipo de tratamento. E meu irmão, ele paga para ver. Ele fez os 30 dias. Ainda não funcionou muito direitinho. Ele continuou por mais alguns dias. Saiu uma secreção. Que ele até assustou. De tanta secreção que saiu. E mal cheirosa. E saiu muito. E depois disso, acabou o problema da sinusite, da dor de cabeça. Esse é o tipo de tratamento. Fazendo direitinho, vai obter um bom resultado. Tá bom? Jureia, Barra do Ribeira, Cidade de Iguape. Saúde, lazer, entretenimento, cultura e culinária. Vem aqui com nós. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.